Música Apresados munícipes, minhas irmãs e meus irmãos, é com elevada honra, emoção e satisfação que em nome dos munícipes da cidade de Glimano, dos funcionários do Conselho Municipal da nossa cidade e a meu nome pessoal, que a partir deste bairro de Iquicídua dirijo uma voz, meus concidadãos, nesta nobre e dignificante missão de arautos e obreiros do desenvolvimento não só do nosso bairro, mas também do nosso município. Glimano, a terra dos bons sinais, a terra da galinha zambiziana, a terra da mucapata, do nhambaro, do quiabo, do tode, a terra das bicicletas, do coco, do camarão, a terra do caranguejo, esta bela, encantadora, harmoniosa, hospitaleira e apoiadora cidade abre-vos os seus braços e as suas mãos para que devido a vós desejar-vos as boas-vindas a esta grupo. Moione, sua excelência, embaixador Bruno Clerc, amigo da nossa cidade, sinta-se em casa, diante deste humilde, mas generoso povo e desfrute das iguarias que ela vos oferece, não se esquecendo de se deliciarem com a famosa água de lanho e a patanígua que temos aqui na nossa mesa. Nunca o nosso bairro viveu um dia de tão grande festa e de tanta alegria como hoje. Este dia vai ficar indelevelmente marcado na nossa memória coletiva e no nosso coração durante muitos anos. Com esta visita, vossa excelência, fique sabendo que este é um dos bairros mais pobres da nossa cidade. Aqui vivem muitos milhares de pessoas vindas de vários distritos da nossa província. Muitos abandonaram o seu local de residência original e deslocaram-se a esta zona à procura de segurança, à procura de bem-estar. Durante a guerra civil dos 16 anos que dilacerou o tecido social e econômico do nosso país. A terminar, permitam-nos mais uma vez agradecer o facto de que Limane ter sido durante esta semana a capital da francofonia. Com o lançamento ontem na escola pré-universitária 25 de setembro da quinzena da comemoração da francofonia em Moçambique. Peço uma salva de palmas por este gesto do nosso governo, do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, mas também da República Francesa e da Embaixada da França em Moçambique. Ao nosso amigo senhor embaixador e ao nosso amigo de Limane, senhor Guilherme, fica aqui o nosso muito obrigado.